Os relatos da técnica de enfermagem são impressionantes. Em uma entrevista exclusiva, ela detalha o dia a dia exaustivo na Santa Casa de Londrina. Se fala que não vai, tem medidas, né? Que nem a supervisão fala. Aí é advertência, é suspensão. A denúncia foi feita a reportagem logo depois da direção do hospital confirmar que a unidade passa por um surto de coronavírus. Pelo menos 95 funcionários foram afastados com suspeita da doença. 15 deles já tiveram o diagnóstico confirmado. A instituição afirma que o surto foi causado por um único paciente, encaminhado para cá com o ombro fraturado na última semana e ainda sem apresentar os sintomas da doença. A informação é questionada pela técnica de enfermagem que garante. O hospital tem tratado todos os pacientes da mesma forma e os que estão com a Covid-19 só são isolados após confirmação oficial. Eles colocam todos juntos, sendo Covid ou não Covid, esperam de um a dois dias para daí dizer se é Covid. Então a organização da Santa Casa está bem complicada. Outra queixa grave envolve a falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Aqueles quartos que são privativos a gente usa roupa privativa, porém não é sempre que tem também. Em relação às máscaras? Estamos utilizando aquelas máscaras que estão sendo doadas, porém o certo seria a N95, né? Ou a cirúrgica lá, mas não está tendo. A suposta negligência por parte do hospital é confirmada por essa outra funcionária, que também prefere não mostrar o rosto com medo de perder o emprego. O profissional da saúde honra o seu trabalho. Ele vai, ele não se nega e nem pode, né? Mas aí você chega num ambiente onde você vê que ninguém tem responsabilidade pela sua vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.